Olá, boa noite. Estamos no ar com as notícias do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. Dois bilhões de reais serão investidos em obras de saneamento básico no país. O anúncio foi feito pelo presidente Michel Temer. O investimento faz parte do programa Avançar Cidades Saneamento. O presidente destacou que a iniciativa atende a uma necessidade concreta dos brasileiros. Os dados mais recentes do IBGE mostram que em 2016, mais de 20 milhões de moradias não possuíam rede de esgoto e 2 milhões não tinham água encanada. Para mudar essa realidade, o governo federal está promovendo a melhoria do saneamento básico do país por meio do financiamento de obras, como a construção e ampliação de estações de tratamento de água e esgoto. São medidas para diminuir a desigualdade do país. As realidades do Brasil são extremamente distintas. O Brasil é um país continental de divergências enormes, ao ponto que nós chegamos à cidade de Macapá, no estado do Amapá, seu presidente, e temos 3% de saneamento básico. Uma média da região norte de em torno de 20% de saneamento básico. Nós desejamos, sobre a sua determinação, seu presidente, mudar essa realidade, trabalhar por todo o Brasil. E a partir de agora, 76 cidades de 7 estados vão receber cerca de 2 bilhões de reais em financiamentos para obras de saneamento. Elas foram contempladas na primeira fase do programa Avançar Cidade e Saneamento, lançada em dezembro do ano passado. Nós passamos na seleção de quatro projetos, projetos importantes que envolvem esgotamento sanitário, saneamento básico. Nós vamos ter oportunidade de troca de hidrômetros, vamos ter oportunidade de reduzir as perdas de água na nossa cidade e também investir em saneamento básico em áreas que são áreas rurais da nossa cidade. As obras vão ser executadas por companhias estaduais e municipais de saneamento e também por municípios. As cidades selecionadas ficam no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Ceará. Do total de recursos liberados, mais de um bilhão de reais vão ser investidos em obras de esgoto sanitário. O presidente Michel Temer anunciou a segunda fase do programa, com um orçamento previsto de 3 bilhões e meio de reais. Temer afirmou que investir no saneamento básico leva emprego e saúde para a população e que atende um preceito básico da Constituição. Garantir o acesso à água e ao saneamento é garantir o desenvolvimento para o Brasil e cumprir um preceito constitucional que abre a nossa Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Quando você faz saneamento em determinadas regiões, quando você fornece água adequada, quando você faz tratamento e esgoto, você está dignificando a vida humana e, portanto, com isto nós cumprimos a Constituição Federal. O presidente Michel Temer sancionou o projeto de lei que regulamenta os serviços de transporte por aplicativos, como Uber, Cabify e 99 Pop. Com isso, caberá aos municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar esse serviço. Entre as regras estão a contratação de seguro de acidentes pessoais a passageiros e do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres, o DPVAT. O motorista deve ainda ser contribuinte individual do INSS e ter a carteira de motorista na categoria B ou superior com a informação de que exerce atividade remunerada. Quem descumprir as regras terá o trabalho caracterizado como transporte ilegal de passageiros. A estimativa do Instituto Nacional de Câncer é de 600 mil novos casos da doença no Brasil este ano. Uma das formas de fazer o diagnóstico em pacientes com câncer é por meio da medicina nuclear, com os chamados radiofármacos. É possível, por exemplo, identificar um tumor e definir o melhor tratamento. E hoje o Ministério da Saúde fechou uma parceria para construir um reator nuclear que vai ampliar a oferta e reduzir o custo dos radiofármacos no Sistema Único de Saúde. O ministro Ricardo Barros anunciou a liberação de R$ 750 milhões até 2022 para o desenvolvimento do primeiro reator multipropósito brasileiro em parceria com a Amazônia Azul, empresa ligada à marinha. O equipamento vai contribuir para o fim da dependência externa na produção de radiofármacos no Sistema Único de Saúde. Até o final do ano, serão repassados R$ 30 milhões para o desenvolvimento do projeto. Os radiofármacos são bastante usados pelo Sistema Único de Saúde em áreas como cardiologia e oncologia. Mas desde 2009, o Brasil tem tido problemas no abastecimento desses medicamentos. Com o reator, o Brasil passa a produzi-los, o que garante abastecimento no mercado e a redução no preço dos produtos. Este reator multipropósito fabrica radiofármacos, que são os produtos que são utilizados na quimioterapia e que são, portanto, fundamentais para o tratamento das pessoas. Nós importamos muitos desses medicamentos e queremos produzir no Brasil. Os radiofármacos produzidos nesse reator serão vendidos para o governo muito mais baratos do que o que nós importamos hoje. O ministro também assinou convênios com laboratórios públicos e privados para desenvolver 16 medicamentos usados no tratamento de doenças como hepatite, câncer e artrite reumatoide. E uma notícia para quem está no Maranhão. Começou hoje a transmissão em sinal digital aberto da NBR e também da TV Brasil para todo o Estado. A cerimônia de início da transmissão em alta definição foi realizada nesta tarde. Agora, para acompanhar a nossa programação com qualidade superior de som e imagem, basta sintonizar no canal 2.2. Para a TV Brasil, a sintonia é 2.1. E ainda sobre o Maranhão, o sinal analógico de TV vai ser desligado nesta quarta-feira em 19 municípios. As informações são do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. De acordo com a pesquisa apresentada pelo governo, num grupo de 10 cidades, que inclui São Luís e em torno da capital maranhense, o percentual de residências preparadas para receber o sinal digital de TV alcançou 95%, um recorde no processo de implantação da TV digital no Brasil. Nestas cidades, vivem mais de um milhão e meio de pessoas. Além do Maranhão, outras duas regiões do interior de São Paulo, Presidente Prudente e São José do Rio Preto, o desligamento também começa amanhã, com prazo de finalização, em 18 de abril. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho